O peixe em chão da escola de ensino especial, Érica de Melo Barbosa, foi bastante movimentado e muita gente aproveitou para fazer bons negócios. De acordo com a presidente do Lions, Sueli de Moura, a comunidade atendeu aos dois chamados, o de doação e o de compra. Sucesso total e absoluto, mas como assim as pessoas compareceram e assim a televisão, o chamado que a televisão deu para a gente, a gente quer agradecer muito porque é sempre os veículos de comunicação que nos ajudam e o resultado é um sucesso absurdo. Este ano as doações superaram as nossas expectativas, foi muito bom, as pessoas nos doaram muito, muito mesmo. Toda a variedade de produtos pôde ser comprada, desde móveis a roupas, calçados e acessórios. Quem veio, garimpou bons produtos com preços especiais e ainda teve a oportunidade de contribuir com a sustentação das atividades da escola. A gente está aproveitando justamente, não só pelo preço, mas para cooperar, para ajudar, né? Acho que o fim principal é ajudar, né? E isso ajuda muito, isso faz bem. Isso faz bem, isso é o fim principal, não é tanto pelo material que está barato, mas é para ajudar. Quem não aproveitou, resta agora aguardar para a próxima edição.